E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigos. Semana começa nesta terça-feira. Ontem feriado tudo bem, hoje tudo bem também, mas com muitas nuvens. Há uma frente fria que passa pelo Oceano Atlântico distante em alto mar. Outra frente fria se forma no sul, por lá vai ter chuva bastante acentuada. Já em São Paulo, tudo bem, no interior também, mas o litoral com muitas nuvens de vez em quando. Choveu em Santos no amanhecer, depois melhoria, gradativa elevação da temperatura, 27, 28 graus à tarde. E aí mora o perigo, porque tem umidade do mar chegando até o litoral. Aí pode chover à tarde novamente por todo o litoral paulista. Há exemplo do que aconteceu pela madrugada. Temperaturas em elevação no interior com 30 graus, tempo de sol não muda nada. A partir de quinta a sexta-feira, que aumenta a possibilidade de chuva para todo o estado. No litoral, um pouco pior, no interior, tempo de sol e mais calor. Grande abraço a todos. Comenta o tempo.